O Polo chega com linhas renovadas e faróis de LED, deixando-o ainda mais moderno e elegante. Com excelente desempenho e tecnologias inovadoras, o Polo certamente é a melhor opção do segmento hatch. Você pode fazer o carregamento do seu smartphone sem a utilização de cabos. O motor TSI possui alta eficiência e entrega muita performance com menor consumo de combustível. O Polo chega com diversos itens digitais intuitivos como Active Info Display, VW Play e o ar-condicionado Climatronic Touch. Basta posicionar o aparelho sobre a superfície do carregador, mantendo ambos em contato direto e pronto. Entretanto, é necessário que o smartphone também possua compatibilidade com essa tecnologia. Maior espaço da categoria faz o Polo muito versátil e garante conforto para todos os passageiros. A Volkswagen uniu tecnologia e praticidade para trazer a chave eletrônica de ignição. O sistema quer se abre o veículo sem a utilização da chave tradicional e aciona o motor ao toque de um botão. Aqui, conforto é para todos igualmente. O ar-condicionado Climatronic Touch permite que você selecione a temperatura mais agradável para os ocupantes do veículo. Ao detectar saída da trajetória determinada pelo volante, o motor e os freios atuam para trazer o veículo de volta à trajetória. O dispositivo ainda oferece bloqueio eletrônico de diferencial, XDS+, que corrige o torque na roda que está perdendo tração. O polo chega com o polo.